Começando aqui a transmissão da live, testando. Isso, estamos aqui ao vivo, a live aqui de surpresa, tá gente? Vou só minimizar aqui o programa de stream. Começando aqui a transmissão da live, testando. Deixa eu só tirar aqui o meu áudio. Deixa eu tirar aqui o meu áudio. Deixa eu tirar aqui o meu áudio. Alô, ficou mudo? Qualquer coisa, qualquer problema que der, aí eu vou ter que pegar e entrar de novo, né? Para ver o que está acontecendo. Alô, ficou mudo? Deixa eu só desconectar aqui. Qualquer coisa, qualquer problema que der... Está funcionando o áudio. É... Obrigado. Obrigado. A gente está com um problema aqui no áudio. Ficou sem áudio, pessoal? A live de novo? Ficou? A gente está com um problema aqui no áudio. Ficou sem áudio, pessoal? A live de novo? Ficou sem áudio. Boa. Boa. Se der problema aqui, eu vou ter que sair para tentar até resolver esse problema aqui de áudio. O que vocês estão fazendo para conseguir o primeiro emprego como programador? O que vocês estão fazendo para conseguir o primeiro emprego como programador? O que vocês estão fazendo para conseguir o primeiro emprego como programador? Aí o Guilherme Santos Está dizendo que entrou uma empresa Devido ao meu curso Cara, isso é ótimo Isso demonstra que tudo que eu estou Mostrando no curso Os ensinamentos Está tudo dando certo Então acho que eu coloquei aqui o fone de ouvido Acho que era isso que estava interferindo No som, no microfone Não sei, eu tenho que resolver esse problema Que o YouTube mudou tudo Mas vamos lá A primeira coisa que eu vejo Primeira coisa que eu vejo É o pessoal Querer mentir Durante a entrevista Sério, isso daí Eu achei uma loucura As pessoas querendo mentir Por causa de Desespero De conseguir Uma vaga de programador Porque a pessoa Ela queria mentir Que sabia determinados recursos Tinha determinados conhecimentos Para depois ela tentar se virar E aprender Isso não dá certo Como é Já de se imaginar A primeira coisa É a primeira coisa Não mentir Na entrevista De emprego O que acontece Uma vez eu trabalhei na empresa E a gente estava precisando De programador Para a nossa equipe E um rapaz Ele mentiu Ele mentiu Ele mentiu que ele sabia Java Mentia Mentiu que sabia Dominar bem o Spring Framework O Hibernate E assim por diante Tá Mas era assim Era só olhar na cara dele Dava para saber Que ele não tinha Esse tipo de conhecimento Não tinha Mas não deu outra Parece que eu Presenti Que eu olhei na cara dele E falei Não vai dar certo Mas como eu não era O dom da empresa Era apenas o funcionário Resolveram contratar ele E resumindo Deu muita dor de cabeça Deu muito trabalho A gente que já tinha Experiência com programação Teve que ficar ajudando ele Durante o período de experiência Ele não sabia Nem sequer trabalhar Com uma lista Trabalhar com um array Ele não sabia Nem sequer fazer Um SQL no banco de dados Então Ele mentiu Para conseguir A vaga de emprego E isso gerou Uma série de dor de cabeça Gerou um enorme estresse Na equipe Todo mundo da equipe Virou as costas para ele Porque ele não parava De pedir ajuda Atrasou Todo o andamento Das entregas Do projeto Gerou maior estresse Entre o dono Equipe Gerente Suporte E no final da conta É lógico Que ele foi Demitido Então O que que essa mentira fez? Surgiu a carteira dele Porque ele ficou mal visto Na parte profissional Com a carteira ali Assinada E depois de Um, dois meses Já foi demitido Isso suja a carteira E também Só atrasou A empresa Na verdade Então assim Se você não tem Determinado conhecimento Ah Você não conhece O Spring Framework Porque assim Não mente Não mente Não mente Tem que falar realmente O que você sabe Se você sabe só o Java básico Você tem que ser sincero Porque daí A equipe Mesmo querendo te contratar Eles vão Instruir você Vão te ensinar Agora se você ficar mentindo Você vai ficar lá Sentado em frente O computador Não vai conseguir fazer nada E vai ser demitido E vai gerar O maior estresse Então assim Não mentir Na entrevista de emprego Dica número 2 aqui Tá Eu vejo que o pessoal O pessoal fazendo Uma, duas entrevistas Três entrevistas Já desanimando Falando que não vai conseguir Que programação Não é pra Não é pra você É Olha só Eu fiz Umas 40 Entrevistas de emprego Eu fiz umas 40 Mais ou menos 40 entrevistas de emprego Pra começar A minha carreira De programador Tá Por exemplo Eu fiz Eu vim de Toledo No Paraná Então eu fiz Umas 20 entrevistas Lá em Toledo Fiz em Cascavel Fiz em Foz Aí até que Eu fiz a entrevista Aqui em Maringá Que é onde eu já Já moro aqui Há mais de 10 anos Tá E trabalho como programador E deu certo E a empresa Me deu a oportunidade Foi onde eu iniciei a carreira Então você tem que Ir tentando Disparando currículo Fazendo entrevistas de emprego E ao mesmo tempo Você tem que ir estudando Tá Até você achar Uma empresa Que aceite ensinar você Aceite Dá a oportunidade Que você não pode Desistir Entra na internet Pega o e-mail O contato Envia o currículo Para as empresas E vai fazendo entrevista Vai fazendo entrevista O que acontece Quando você vai fazer Bastante entrevista Você daí vai perder Naquela ansiedade Porque Nossa A primeira entrevista De emprego Então É uma ansiedade Assim Absurda O coração Vai lá na boca Vai lá na boca Você treme inteiro Você tem Um medo Das perguntas Que eles vão te fazer Você fica assim Apavorado Na primeira entrevista De emprego Então você vai lá Vai fazendo Várias entrevistas Você vai vendo Vai pegando o jeito Vai pegando O jeito dos testes Também tem empresa Que tem cada teste Assim Absurdo Então daí você já vai pegando A ideia dos testes Tem empresa Por exemplo Que coloca você Em frente Ao computador E fala pra você Criar um programinha Algumas classes Criar uma conexão Com quantidades Fazer um CRUD Outras empresas Já colocam você Numa salinha E querem que você Modele um sistema Na base ali Da caneta Do papel Outras empresas Pedem pra você Fazer um projeto Em casa Em um determinado período E entregar Outras empresas Querem que você Faça uma dinâmica E passar por 4, 5, 6 testes Comparecer 5, 6 vezes Lá na empresa Até você ser Aprovado Ou não Então existe Vários tipos de teste Cada empresa Tem a sua metodologia De teste Então de acordo Com o que você vai Fazendo em entrevista Você vai Tendo O conhecimento De como que funciona E também você vai Sabendo O que as empresas Querem Quando você passa Pela entrevista Você tem que absorver O seguinte O que as empresas Estão querendo E daí você vai Estudando em casa Estudando na faculdade Estudando em curso online Pra você E se encaixando No perfil Das vagas Até você conhecer A sua Até você conseguir A sua primeira Vaga de emprego Tem várias perguntas Aqui que já estão surgindo Deixa eu ver o que está Acontecendo aqui Vamos ver um monte De perguntas Só quero saber Se o áudio está bom Agora Pessoal Restabeleceu Está funcionando o áudio Aqui ó O que seria O Java básico Tá O que seria o Java básico Eu vou pegar Aqui Dentro do meu curso Eu vou mostrar O que que seria O Java básico Pra vocês Eu vou pegar aqui A lista É De assuntos Do que que seria O Java básico Tá Então eu vou pegar aqui Vou colocar na área do aluno Tá É O RIC XRD Pedindo o que que é o Java básico Então vamos lá Eu vou falar um pouquinho aqui Sobre os assuntos Ó Lógica De programação Algoritmo Você tem que aprender isso Antes de aprender A parte do Java Lógica de programação Algoritmos Tá Português estruturado Que é o chamado Portugal É onde a gente pega a lógica E começa a aplicar Uma codificação Que pega a ideia De programação Só que assim Escrevendo basicamente Em português Misturado com Programação Que se chama Portugal A parte do Java Você tem que conhecer o Java Saber instalar as ferramentas Instalar o Eclipse Configurar O ambiente De desenvolvimento Conhecer o Eclipse Ou NetBeans IntelliJ No caso Eu só uso o Eclipse A maioria das empresas Para onde você vai A maioria também é Eclipse Tem muitas ideias Vindo no mercado também Mas para onde você vai É o Eclipse Tipos e variáveis Dentro da parte do Java Você vê O que são tipos primitivos Estruturas Declaração Variáveis Tipos como Double Char String Concatenação Declaração De tipos Palavras Reservadas Operações lógicas E condicionais E relacionais Também na parte Do Java Então você tem Entra lá na condição C Senão Operações lógicas Operações Ternárias Operações lógicas Alinhadas Comandos Cases Operações relacionais Estrutura de While Estrutura de For Toda essa parte É A parte do Java básico Estrutura de Break Repetição com Continue Entrada e saída De dados Aí depois Você ainda vai Entrar na parte De orientação Objeto Vamos lá Até agora Foi o que? O básico Do básico Do básico Agora vamos Entrar na parte Do que? Do orientação Objeto Quando se fala Em orientação Objeto Você tem que Entender muito bem O que é um objeto Você tem que Entender muito bem O que o objeto Faz O que é o paradigma Procedural E objetos Características De objetos O que são Classes Construtores Instâncias Atributos Referências Métodos Setter Getters Que é o básico De um objeto Em Java Métodos De retorno Exceções Entrada de dados Com teclado Aprender a trabalhar Com objetos Com listas Coleções Introduções Criando listas Dinâmicas Trabalhar Trabalhar Com a parte Estrutural Percorrer listas Substituir dados Hashmap Trabalhar com herança E polimorfismo Na parte Também Do Java Básico Para você Entrar Na parte De programação Conseguir O seu primeiro emprego Você tem que saber Muito sobre a parte De herança E polimorfismo Porque é a parte Básica Essencial Para você ser um Programador Java Então na parte De herança E polimorfismo Que você tem Sintaxes Subclasses Anotações Abstrações Interfaces Arquitetura Construtores Depois você tem Ainda aqui Tratamento De exceções Você tem que saber Dominar o tratamento De exceções Falhas Erros Pilhas Debug Eu acho que Eu sou um dos únicos Que ensina Debug Em um curso Arrays Vetores Estruturas A parte De matrizes Multidimensional String Com arrays Listas E depois A parte De threads Também E um pouquinho De swing Ou JavaFX Então Isso seria Uma parte Do que seria Um Java Básico Porque Às vezes Você fala Só o Java Básico Só a orientação Objeto Mas o que Tem dentro Desse assunto Pode ver Que tem Bastante coisa Ali Que eu mostrei No curso Que entra Dentro da parte Do Java Básico Vamos ver Se tem mais Perguntas Do pessoal O Flávio Em primeiro emprego Depois Depois que eu Me formei Eu não comecei Assim No primeiro ano Da faculdade Nossa Já consegui Meu primeiro emprego Não Depois que eu me formei Eu fui conseguir Meu primeiro emprego Porque eu me formei Aí Comecei Comecei a disparar Currículo Comecei a disparar Currículo Fazer entrevista Até que eu consegui Meu primeiro emprego Em Maringá Fui como Programador Júnior E daí A carreira Decola Daí você Começa a aprender Daí a coisa anda Tá bom O Rick aqui Quarto tem um teste Espero que não seja Nada avançado É Rick Dentro de um teste Pode cair Coisa super básica Pode cair Coisa super Avançada Dentro da entrevista De emprego Quando você se depara Lá com uma pergunta Ou com alguma coisa Que você não sabe Fazer Responder Guarda ela E depois você pesquisa Em casa Para você aprender Tá Porque é difícil Você não sabe O que vai cair Ali no teste Na entrevista de emprego É verdade Não tem como você saber tudo Ainda mais se você É um iniciante Então você tem que pegar ali E fazer a entrevista Cruzar os dedinhos E já pensar Na próxima entrevista Caso Essa entrevista Que você acabou de fazer Que você vai fazer Daqui a alguns dias Não der certo Você já vai para outra Então vamos lá Vamos partir para outra dica Aqui Disparar currículos Pessoal Vamos lá Disparar Currículos O que eu fazia Para disparar Os currículos E até hoje Dá certo O que eu fazia Eu ia aqui no Google Como eu me formei em Java Até hoje Eu sou programador Java Eu trabalho com Java Colocava lá Vaga Vaga Programador Java Só que assim Normalmente Vocês querem Tentar o primeiro emprego Na cidade de vocês Não é verdade? Então você tem que colocar Vaga Programador Java E aqui Vai o que? A A cidade de vocês Certo? Para você Porque Tem gente que não Não pode Se mudar Tem N fatores Cada um tem Algum empecilho Alguma coisa Que impede De se mudar Mas por exemplo Onde que tem Muita vaga de emprego Paraná Santa Catarina Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Distrito Federal Uma parte também Da parte do Nordeste Se não me engano Da parte de Da parte da Bahia Tem muita vaga De emprego E São Paulo E Paraná Aqui em Maringá Por exemplo Tem Quase 100 vagas De 100 empresas De programação De software Para vocês Terem uma ideia Se você Vem aqui No Google Aqui Soft By Maringá Tem esse site Aqui Soft By Maringá Tem que ir Associados Então aqui Cada logo Desse aqui É uma empresa De software Que tem aqui Na região De Maringá O que eu fazia Olha só O que eu fazia Para conseguir enviar Currículo Eu por exemplo Eu vim aqui Nesse site Vamos pegar aqui SG Sistemas Por exemplo Você pode pegar aqui Antigamente Você podia clicar Aqui e levava Para o site Agora não tem mais Mas o que eu fazia SG Sistemas Beleza Então eu vou aqui No Google É uma empresa De software Vou colocar aqui SG Sistemas Opa Já acessei O site dela Vou entrar Aqui no website E as vezes Tinha aqui Contato E daí Eu pegava O e-mail Dos contatos Tem o chat Online também Mas eu mandava Bastante por e-mail Então você tenta Procurar Se no final Não tem Aqui Tem o e-mail Do comercial As vezes Tem do recursos humanos E o que eu fazia Eu enviava O currículo Eu saia De empresa A empresa Pegando os sites Procurando Produtec Por exemplo Vamos lá Produtec Ó E enviava os currículos Tá Produtec Maringá Eu entrava De site em site Ó Achei aqui O Produtec E enviava o currículo E esperava Então você Vai lá no site Ó Você pega lá O contato Tá vendo E envia o currículo Isso funciona muito bem Tá Porque isso daqui Demostra o que Interesse Demostra o interesse Em você Querer trabalhar Como Um programador Não é verdade Outra coisa Que eu fazia Pegava aqui O vaga Programador Java Vou colocar aqui Maringá No caso Você vai colocar A cidade Da região Que você mora Tá Pode ver Que daí Porque O Google Ele já Tenta buscar Daí De acordo Com a cidade Que você colocou Então Daí você pode Entrando Nos sites Entrando Você vai Entrando Pessoal Vamos abrir Vários sites Aqui Aqui embaixo Ele já está Mostrando Alguns Tá Tá E daqui O que eu fazia Se candidatava Começava A se cadastrar Em todas Essas Vagas De emprego De acordo Com a cidade Com a região Esses sites Aqui De emprego São muito Bons Também Você Sai Se cadastrando Colocando Tua formação Currículo Nas vagas De emprego E E espera Vai estudando Em casa Força Foco Fé Que uma hora A sua vaga Vai aparecer Mas assim Olha o tanto De coisas Que você pode fazer Tendo a internet Aqui Na sua casa Sentando na frente Do computador E Pesquisando Sobre vagas Olha o tanto De coisas Que você consegue Fazer Porque assim Eu escuto O pessoal Falar Alex Eu mandei Um, dois Currículos Só E não tive Resultado Uma hora Por dia Se você sentar Uma hora Por dia Em frente Do computador Você já consegue Enviar Mais de Cem Currículos Olha o tanto De empresa Quando você se cadastra Aqui nesse site De vaga De emprego Eles disparam Notificação Para várias Empresas E também Você pode Pegar O site Das empresas Tentar procurar Ela no Google Pegar o e-mail De contato E disparar O seu Currículo Tá Outra coisa Importante Também Ter as Redes Sociais Ter as Redes Sociais Com as Suas Informações Por exemplo Uma delas É o que? O LinkedIn Vou pegar Abre aqui O LinkedIn O LinkedIn É a rede social Para Vaga de emprego A parte profissional Então você tem que ter O que? Um bom LinkedIn Certo? Com suas informações Que você é um estudante Ou já é um profissional De programação Você tem que configurar O seu LinkedIn Porque muita gente Entra em contato Comigo aqui Por causa do perfil De programador Java Então você tem que configurar O seu LinkedIn O Facebook Também Coloca lá Bem bonitinho O seu Facebook Que você é um programador Também Mas o principal Aqui É o O LinkedIn Tá Vamos ver aqui Algumas perguntas O Wagner Elias Para quem sair Do suporte Para programador Júnior Já tem alguns Sistemas feitos Isso pode ser A favor mesmo Não sabendo 80% do Java Vamos ver Para quem sair Do suporte Para programador Júnior E já tem Algum sistema Feito Isso pode ser A favor mesmo Tá Então Deixa eu ver Wagner Você já tem Sistemas feitos Você trabalha no suporte Mas você já tem Sistemas feitos É isso? É Eu acho que Deve ser isso aí Você já trabalhou no suporte Já tem sistema feito Beleza É O que vai acontecer? Em que linguagem De programação Que era? Você fez o que? Em Java mesmo? No caso Se você já fez Vários projetos Em Java Em Java Mas foi para uma empresa Entrou como Júnior Cara Você Tem tudo aí Para decolar Porque você Já sabe programar Já sabe fazer projeto Já sabe se virar sozinho Tá? Você entrou como Júnior Mas daqui a pouco Você Daqui seis meses Já você Dois, três meses Seis meses Dependendo da empresa Você já pode Ir para um pleno Porque você Já sabe programar Já tem Já tem projetos montados Sabe se virar Entendeu? Porque a empresa Ela não sabe Qual que é o seu conhecimento Então ela te coloca ali Como Júnior Mesmo Tanto que O que acontece? Eu mesmo Eu lembro que teve uma época Quando eu mudei de empresa Eu já estava cinco anos Programando já em Java Tá? E Quando eu mudei de empresa Eles queriam me colocar Como Júnior Colocaram como Júnior Mesmo na carteira Por quê? Porque a empresa Ela queria ter a ciência Ela queria descobrir O quanto que realmente Eu sabia Quanto de conhecimento Eu tinha De quanto de De benefício De resultado Eu trazia para essa empresa Para depois Eles me Me contratarem Como Um pleno Um caso Ah tá Eu entendi Você está no suporte Eu estou no suporte E quero entrar Para a programação Júnior Cara Fechou O que você está fazendo No suporte ainda Se você já sabe Programar Dentro aí Da sua empresa mesmo Não tem a Vaca Como programador Já se oferece Já se candidata Se candidata Mostra O software que você fez Mostra O que você sabe fazer Tá Para você já Garantir A tua vaga de emprego Ou você pode conseguir Dentro da sua empresa Mesmo Onde você já está Como suporte Ou então Você pode conseguir É Em Em outra empresa Mas é Tenta sempre mostrar Já o que você sabe fazer Você já tem O projeto pronto Já tem aí Vários projetos Tá Ali ó É Um desktop E web Beleza Então Mostra o que você sabe fazer Eu quando fui Fazer a entrevista de emprego Aqui em Marengar Foi a primeira empresa Que eu trabalhei Eu levei no pendrive O projetinho desktop Que eu tinha feito De trabalho De conclusão De curso Tá Daí eu mostrei Para eles Eu sei fazer isso Sei trabalhar com o Java Com o desktop Com o Hibernate Com o Postgres Sei toda a parte De orientação a objeto Sei fazer cadastro E sei fazer relatório Beleza Era só isso Que eu sabia fazer Ok Deu certo Fui contratado Foi onde eu consegui A minha primeira Vaguinha de emprego Depois você vai estudando Vai Vai aprender Tá O Wagner tá falando Que é É muito pequena a empresa Né Então Sites para o currículo Faz essa Pesquisa Aqui no Google Olha lá Vaga Programador Java Na região Que você mora Eu não sei onde você mora Mas aí você coloca aí A tua A tua cidade Tá Daí você sai ali Pesquisando Entra em todos os sites Se candidata Tá pessoal Porque não tem problema Você colocar teus dados ali Faz um currículo bonitinho Eu lembro que eu passava semanas Eu passei muito Muito Mas muito tempo Me cadastrando Ó Infojobs Catô Trabalha Brasil Programator LinkedIn Esse site Que também é bacana Ó Bne.com.br Tá Tanto que Esse site aqui É bem bacana Eu acho bem interessante Porque eles tem até Uma agência Aqui em Maringá Eu achei bem interessante Tem até uma agência Com esse logo aqui Do Banco Nacional de Empregos Ele é bem legal Sabe por quê? Vamos entrar aqui Nesse site Eu vou entrar Na parte principal Esse site aqui Ó Por exemplo Vou colocar Vou tentar colocar aqui Java Ó Tem desenvolvedor Java Ele autocompleta Para você E daí Você pode colocar A cidade Vou colocar aqui Por exemplo Maringá No caso Aí ele Colocar Maringá No Paraná Vamos buscar as vagas Aqui Ó Vamos esperar ele carregar Ó lá Desenvolvedor Java Aí já tem aqui O salário Tem todas as Atribuições Aí você pode Se candidatar A vaga Tá Alguns tem O salário a combinar Ó Tem muita vaga Ó o tanto de vaga Tá vendo? Ó Salário de 4 a 6 mil Ó Muita vaga Pessoal E tem todas assim Ó As atribuições Vocês já podem ir vendo Quais que são Os conhecimentos necessários Vocês podem ir estudando Com os nossos cursos online É O meu curso online De formação em Java Ele atende aí Ele tem 80 90% Dos requisitos Que as vagas De trabalho pedem Hoje tem no meu curso De formação em Java Tá Aqui ó Salário aqui pra Pode chegar Ó Até 8 mil Aqui tem Curitiba né Tá Londrina Região E olha só Quantas partes pessoal 5 5 páginas Tem mais ainda Muito mais páginas Aqui Tá Olha lá Então é muita Vaga de emprego Vamos tentar mudar Aqui a A cidade Aqui ó Desenvolvedor Java Colocar aqui Por exemplo Curitiba Curitiba aqui Vou colocar Curi Tá carregando Vamos tentar aqui ó Qualquer cidade Chutei Qualquer cidade Aqui Aqui ó Tem ó Viu só Salvador Olha aí ó Então você pode pesquisar Por estado Por região Por cidade Ó Parte da Bahia também Salários super bons Também com programador Tá E daí você pode se candidatar Gente ó Se candidata Sai se candidatando Você pode fazer tudo isso Da frente do computador Vamos ver aqui O que o pessoal Tá escrevendo O X Rayon Tá lá Boa tarde Comecei os estudos Há pouco tempo Na área de programação Atualmente Estudo algoritmos Porém penso em seguir O caminho do Java Estou com 22 anos Você recomenda Eu seguir esse caminho? Cara Com certeza Mas com certeza Mesmo Tem muita vaga Para programador Não Vocês não tem noção Do tanto de vaga Para programador Que tem As empresas Estão desesperadas Gente As empresas Estão loucas Atrás de programador Principalmente na parte Do Java E não tem ninguém Para trabalhar Tá Ou o pessoal Tem pouco conhecimento Ou o pessoal Não está qualificado O que acontece As turmas da faculdade Por exemplo Começa 50 60 alunos Estudando E forma 5 Forma 4 A minha turma Mesmo Quando me formei Formou 5 Acho 5 ou 6 De 80 Que tinha começado Tá Então tem muito mercado Muito mercado mesmo Só que vocês Tem que estar Qualificado Para isso Tá Cara Você está com 22 anos Eu tenho Eu vou fazer 33 Eu com 22 anos Também Eu estava iniciando Minha carreira E Aquela época Tipo 10 anos Atrás Não tinha Tanta vaga Igual tem Agora Imagina Agora Tá bombando O mercado Tá bombando Principalmente Na parte Do Java Então assim Bate firme E estuda Porque a programação É a profissão Do futuro Não é verdade Vamos ver O que o pessoal Tá escrevendo Jonathan Carvalho Que você está Ao vivo Sim Eu estou testando A primeira live Aqui do ano Tanto que eu não Divulguei Para a minha lista De e-mails Eu divulguei É só Para os inscritos Aqui do Do YouTube Divulguei Para o Telegram Dá para eu testar Ver se a live Está dando certo Ver se o áudio Está bom Olha o Tadeu Fala Tadeu Ah o Tadeu O Tadeu Começou com 30 anos Eu acho É isso da programação Hoje ele tem 34 E o Tadeu Faz parte Do meu suporte Quem conhece O Tadeu E quem está Dentro do meu curso Sabe que o Tadeu Faz parte Do suporte Eu e ele Atendem os alunos No suporte Do Formação Java Wagner São Paulo Interior Ah cara São Paulo Tem muita vaga Mas muita vaga Mesmo Jonathan Lá de Curitiba Tem muita vaga Também Região Wagner Lias Polano Que é aluno Do meu curso Já assistiu As 60 aulas 600 aulas Tem muita aula No curso E vai entrar mais Qual o salário ideal Para o primeiro emprego Como deve Já Para você Trabalhar Tranquilamente Eu Vai de cada um Mas é um salário Para júnior Tem de tudo Que você imagina De todos os valores Vai por região Vai por tipo Da empresa Mas eu acho Que para um júnior Hoje Um júnior Para começar Para começar a carreira Um júnior Tem que ganhar Uns 1700 Para ser um júnior Tem região do Brasil Que paga 3000 para um júnior 5000 reais Para um pleno 7000 reais Para um pleno 10.000 reais 15.000 reais Para um sênior E assim vai Mas eu acho Que para você Para mim No caso Eu se eu estivesse Começando hoje Eu não gostaria Mas nunca Eu não iria Trabalhar satisfeito Se fosse por menos De 2000 reais Eu não iria Trabalhar satisfeito Acho que 2000 reais Para um júnior Depende da sua região Depende do teu curso de vida Acho que está É aceitável Menos do que isso Não compensa Você entrar Em uma área complexa O Wagner Elias Tem um problema Não tem faculdade Na área Somente curso técnico Algum curso Presenciais online Só que o que está valendo Hoje É a parte de conhecimento Eu já conheci Muita gente Na parte de programação Que não tinha Faculdade Mas era assim Super fera Na programação Tem muita gente Então se você Aprende bastante Com curso online Fez curso técnico Os cursos online Hoje ensinam Dez vezes mais Do que faculdade Então se você Deu certo Na parte de programação Gosta Sabe programar Vai resolver O problema dos clientes Vai resolver O problema das empresas Então você vai ser Contratado O que está acontecendo Eu andei lendo Algumas matérias A parte da indústria Está desesperada Atrás de pessoas Para programar Certo Só que as faculdades Não conseguem ensinar Então os cursos online Vêm para complementar isso Tanto que as faculdades Agora Elas têm que mudar Urgentemente O seu método de ensino Porque elas não conseguem Atender A demanda Do mercado real A faculdade Está totalmente Desconectada Do mercado real Você se forma E não sabe nada É verdade Então a faculdade Está um negócio sério Você consegue aprender Muito mais Sentando no seu computador Estudando Os cursos online Vamos ver Tem bastante Deixa eu tomar uma água Aqui pessoal Ainda bem que deu certo Aqui a parte da live Está rolando O áudio A imagem Pelo jeito está boa O áudio Pelo jeito está bom Demorou aqui Para eu conseguir Acertar o áudio Mas beleza Vamos ver O Flávio Estou vendo Mais vaga Para sênior Na minha região Isso está me dificultando Muito conseguir Uma vaga É Flávio Aí A parte da região Tem empresa Mesmo Que não quer Pegar iniciante Porque tem empresa Que não Quer ensinar Então ela já quer Um sênior Para começar Logo de cara Para o sênior Já sentar Já programar Já resolver E já produzir Outras empresas Já gostam Bastante De pegar O júnior O iniciante O trainee O estagiário Porque daí Elas vão pagar Um salário baixo Vão colocar O júnior Estagiário Do lado do sênior Para ele aprender E produzir Tanto que a pessoa Que está começando ali Ela também Ela já Ela já Pensa em evoluir Dentro da empresa Ela já faz um esforço A mais Para aprender Então vai da cultura Da empresa Vai da região Por exemplo Quando eu me formei Eu tive que me mudar Por quê? Porque foi onde Em Maringá Foi onde eu consegui As empresas Que dão oportunidade Para quem estava Iniciando aquela época Então você Talvez você tem que Mudar de região Ou então tentar Ir fazendo entrevistas De emprego Até essas empresas Abrir uma vaga Para o estagiário Então você tem que Ir tentando Vamos ver Diego Deixa eu ler O Diego Ele quer saber Como Você poderia dar Algumas dicas De como criar Um perfil Legal no LinkedIn Vocês podem olhar O meu perfil Olha aqui O meu perfil Aqui no LinkedIn Tem aqui O meu perfil No LinkedIn O Alex Fernando Egito Baseado no meu perfil Em tudo que eu coloquei Vocês podem montar Daí O perfil de vocês Basicamente O que eu fiz Foi colocar o quê? Os meus conhecimentos Que eu tenho As empresas Que eu trabalhei Porque o LinkedIn Ele tem Ele tem uma opção Aqui De salvar Com um PDF Salvar com um PDF Ele salva Tipo um currículo Também Olha Ele salva um currículo De acordo com O que você escreve Nas configurações De profissão dele Olha Ele monta um currículo Para você Está vendo? Então aqui tem Tudo que eu coloquei Os contatos Meu resumo profissional Meu conhecimento Minha experiência Então basicamente Você Você pode adicionar Aqui Sessões Experiência profissional Acadêmica Competências Então você pode Montar o teu perfil legal Pode olhar lá O meu perfil Para você se espelhar E montar o seu Aí o Tadeu O Tadeu trabalha Em Brasília O Tadeu já trabalha Com Java Ele trabalha Atendendo os sistemas Do governo também Além de dar o suporte Para mim No meu curso E parte de Brasília Também Muito forte Também No Java J. Carvalho Programador Java É mais difícil Conseguir como remoto? Sim Eu vou explicar o porquê Tanto que eu vou colocar aqui Sim Não pense em Trabalhar remoto Logo de Início Por que? Se eu fosse o iniciante E fosse trabalhar remotamente Eu nunca ia conseguir Trabalhar remotamente Porque Para você conseguir Se virar sozinho Com um sistema grande Com um sistema complexo Normalmente o Java É sempre sistema grande Sistema complexo E ele tem aí Uma dificuldade Maior No aprendizado O Java Às vezes ele tem ali Um raciocínio Uma lógica De entendimento Um pouquinho mais difícil Você tem que ter um sênior Do seu lado Do seu lado Para você aprender Se eu fosse um iniciante E fosse me aventurar Como um remoto Como um freelancer De trabalhar em casa Tipo sozinho Nossa Só eu e o Google Só eu e o Google Eu ia Eu acho que Não sei se eu ia conseguir Porque é muito difícil Porque no começo Da minha carreira Como a gente tem aqui Tinha um profissional Do nosso lado Já experiente De um sênior do lado Então ele me ajudava E ele ia me ensinando Pegava aqui na minha mãozinha Pegava aqui no mostro E claro Me ensinava Qualquer dúvida Eu pedia para ele Erros Erros Soluções Tinha um sênior Para ajudar Agora se você for Trabalhar remoto E você não tem experiência Você não tem experiência Vai ser muito difícil Agora se você já tem experiência Se você já é um sênior Já é um pleno Já tem aí Alguns anos de experiência Em programação E quer trabalhar remoto Sim Dá Tem muitas empresas aí Abrindo as vagas Para trabalhar remoto Principalmente em cidade maior Onde você daí Não precisa pegar trânsito Não precisa pegar carro Chuva Frio A empresa não precisa comprar Computador para você Não precisa comprar sala Não precisa comprar estrutura Então se você trabalhar remoto Remotamente Você tem experiência Você acha que você consegue Trabalhar remoto Consegue entregar os projetos No prazo certo Tem bastante trabalho aí para isso Se você já tem experiência Hoje eu trabalharia remoto Sim Sim porque hoje eu tenho A experiência para isso Mas hoje no caso Eu tenho um projeto Só para mim Eu tenho alguns projetos particulares Toda semana tem empresa Querendo me contratar Mas eu não trabalho Para nenhuma empresa Mais hoje Porque eu tenho o curso Hoje eu tenho mais de Oito mil alunos No curso de Java Eu trabalho integralmente Domingo a domingo No curso Então eu não tenho mais tempo Para pegar trabalhos remotos Eu tenho só Os meus projetos particulares E o curso hoje em dia Mas se você quer trabalhar Como programador remoto Pode ir lá no Google também Você já pode começar a pesquisar A parte de Vaga com programador remoto Vamos aqui Vaga Programador Vaga desenvolvedor Java remoto Vamos entrar aqui Em alguns sites E você daí pode Se candidatar Você pode já fazer Se candidatar aqui Simplificar Uma parte simplificada Onde você coloca Só alguns dados seus Você pode carregar Aqui o teu currículo Em PDF É sempre importante Que você já tenha O teu currículo em PDF Porque normalmente Quando você entra Assim nos sites Para se candidatar Em vaga de emprego Você pode fazer aqui O upload do seu PDF Ou você pode também Enviar Uma versão PDF Do LinkedIn também Ou então Ter o PDF bonitinho Do seu currículo Então você cadastra E já envia Então tem muita Vaga de emprego Também remoto Tem salários aí 10 mil para um sênior Só você se candidatar E mandar bala Você só tem A aprender Não é verdade? Se você se candidata A vaga de emprego Trabalha alguns meses Não deu certo? Parte para outra Os meses que você trabalhou Você já teve muito Aprendizado também Você já acha que já tem Experiência Já mete bala Vamos trabalhar Vamos ver aqui O Tadeu está O Tadeu está O Tadeu está sempre aqui É incrível mesmo O Tadeu O Tadeu é um robô Que eu fiz Com inteligência artificial Mentira né? O Tadeu A gente tem que fazer Umas lives junto Né Tadeu? Mostrando a sua experiência Que o Tadeu começou Com 30 anos A parte de programação Deixa eu só colocar aqui Nas redes sociais Aqui Vou colocar o linkzinho Aqui da live Vou colocar só o linkzinho Aqui na rede social E vou ler As dúvidas Que está rolando Aqui na rede social Aqui na rede social Vamos ver O Flávio Uma dúvida do Flávio Salgado A faculdade realmente Não está conseguindo Dar o que o mercado quer É A faculdade está difícil mesmo Ensina muito teoria Foco mais em pesquisa científica É E elas realmente Têm que mudar urgentemente A grade de De ensino É A faculdade lá Você praticamente Não aprende mesmo Se você tem uma noção Você vem aqui Nesse Nessa parte aqui Do meu curso Quem acessa aqui A parte principal Do meu curso Tem um Um botãozinho Bem aqui Grade de aulas Tá Olha aqui Essa grade de aula Pessoal Você pode pegar E olhar Essa grade de aula Aqui Você vai ver Que a faculdade Deveria te ensinar Tudo isso daqui Para você sair Realmente Um programador Em Java Mas não tem como Não tem Por que? Na faculdade Não tem tempo Não tem Você vai lá presencialmente Não tem tempo A faculdade não consegue Te ensinar Então Olha só O tanto De aula De parte De arquitetura De Java Construção De projetos Tá Quem está Querendo aprender A parte De API REST Já foi Incluído Também Incluído Também Ultimamente O último Módulo Também Entrou Agora API REST Com Spring Boot JPA E Postgres Tá Entrando Também A parte De Angular 8 Também Que eu estou Gravando Olha o tanto De conteúdo E tudo Conteúdo Que o mercado De trabalho Exige De você Você não Consegue Aprender Na faculdade Não tem como É só Concurso Online Mesmo Flávio Salgado Acredito Que até mesmo Os professores Universitários Não estão Preparados Para isso É O que acontece É o seguinte Tem muito Professor Que está Na faculdade Mas ele não Trabalha Realmente Em empresa Então Ele apenas Consegue Passar Uma Teoria Alguma coisa Básica E O aluno Que se vire Depois Não é verdade Vamos seguir Aqui as dicas Não pensem Trabalhar Remoto Logo De início Outra Dica Outra Dica Estude Muito Concurso Online Por que Acontece Programação Pessoal O que é Programação Programação É sentar Em frente Do computador Tudo acontece Aqui Dentro Do computador Então Onde você Vai estudar Onde você Vai testar É aqui No computador Onde você Vai aprender Online Onde está A maior fonte De conhecimento Hoje Para a programação Principalmente É nos cursos Online Uma sétima Dica Aqui Veja Veja O que Veja O que As vagas De emprego Estão pedindo Então Vamos Vim Aqui Vamos lá No google Vaga Programador Java Entre Os sites Vamos Entrar Aqui Em alguns Ou Até Mesmo Esse Daqui Banco Nacional De emprego Vamos Colocar Aqui Já Por exemplo Colocar Aqui O Maringá Mesmo Opa Maringá Maringá Só para A gente Ver O que Está Pedindo Aqui Vamos Lá Algumas Vagas É assim Algumas Vagas Não Colocam Muita Coisa Técnica Tá Eles Falam Aqui Manter O Sistema Operante Funcionamento Então Você Vai Tem que Dar Manutenção Codificação Teste Bem Resumidão Outras Já São Bem Específicas Tá Já Fala Que Você Tem Que Saber Trabalhar Além Da Linguagem De Programação Que Java Ou PHP Você Vai Ter Que Trabalhar Com WSDL XML JSON Web Security Web Services Outra Já Especificam Frameworks Por exemplo Aqui Desenvolvamento Em Java Web Spring JPA RESTful API Testes Unitários Git Maven Gkins Javascript Angular React Metodologias Ágeis Certificação Será Um Diferencial Tô Ficando Roco Aqui Faz tempo Que Eu Não Faço Uma Live Vamos Ver Esse Aqui Tá Pedindo Conhecimento PLS SQL Fala Que Você Vai Dar Manutenção Conhecimento Em Java Então Você Tem Que Ver Esse Daqui Já Pedindo Conhecimento Na Parte De Java Java E Esse Daqui Já Está Especificando Bem Mais A Parte Técnica Então Por Exemplo Javascript Ajax Jcary Angular Bootstrap HTML XML CSS ASP Java PHP C Sharp Algumas vagas Tem Essa bagunça De linguagens Aqui Mas JVC JSF JPA Tudo Dentro Da parte Do Java Gate Scrum Android O que Você Tem Que Fazer Além De Você Pesquisar O que O mercado Está pedindo Você Não Pode Se Apavorar Olhar Aqui Na Vaga Meu Deus Tem Que Estudar Tudo Isso Tem Que Estudar 50 Linguagens Não Você Tem Que Focar Na Linguagem Que Você Gosta Que Você Está Estudando Ali Que Você Tem Que Ficar Especialista Nessa Linguagem Você Não Tem Que Sair Atirando Para Todos Os Lados Para Tentar Se Encaixar Em Todas As Vagas Não Você Vai Se Tornar Um Profissional Numa Linguagem Um Framework Tem Um Foco Aí Você Vai Se Encaixar Na Vaga Que For Melhor Para Você Aqui É Esse aqui Já No Caso Parte De Java Conhecimento Web Arquitetura Microserviços Springboot Mongo Tudo Na Parte Do Java Vamos Ver Outro Site Aqui Vamos Ver Se A gente Consegue Ver Esse Daqui Ele Não Tem Muito Assim A Parte Técnica Isso Aqui Já É Parte De Java Só Que É Para Dispositivos Móveis Então Tem A Parte De REST Web Services Eclipse JSON Vamos Ver Um Programador Júnior Aqui Olha Java E Que É Java Para Web Spring Ou Struts Struts Eclipse Modelagem De Casper Para Relatórios Tá E Esse Daqui É Uma Vaga Bem Interessante Que Que É O Java Opa Cliquei Aqui Vamos Ver É JB Spring Ireport JavaScript Ajax Outra Também Aqui Dentro Da Parte Do Java Também CDI JB Web Service REST JSF Struts Outra Aqui Também JSF Prime Spring Boot Micros Service Angular Tudo Dentro Da Parte Do Java Tá E Você Olhando Essas Vagas Aqui Por Exemplo Tudo Isso Aqui Fica Dentro Da Parte Do Java Você Usa Todas Essas Tecnologias Para Criar Um Projeto E Eu Ensino Essa Lista De Tecnologias Eu Ensino No Curso Você Não Tem Que Ficar Desesperado Porque Você Vaga Por Exemplo Vaga Pedindo Java E PHP E Você Achar Que Você Tem Que Estudar PHP Também Não Foca No Java Porque Você Tem Que Ficar Experiente Em Uma Coisa Só Para Você Se Encaixar Numa Vaga Dessa Daqui De Sênior De Pleno Eu Tenho Que Ter O Foco Na Parte Do Java E Seus Frameworks Então Você Vê As Vagas De Emprego Só Que 15 Frameworks Que São Usados No Mercado Para Criação De Projeto Jtsf Frameface Spring Data Hibernate Spring Boot Microservices Microservices É o Java Puro Usando O Spring Por Exemplo Então Você Tem Que Focar Ter O Foco Para Você Se Encaixar Numa Vaga De Pleno Sem Se Você Ficar Pulando De Linguagem Você Nunca Vai Ficar Expert Em Alguma Coisa Aí Você Vai Vamos Ver Tá Rolando Bastante Pergunta Aqui Wagner Elias Ali Outra Dúvida Tenho Experiência Em Show De Fábrica Na Montagem Do Currículo Preciso Colocar Essa Experiência Ou Somente A Programação Não No Caso Você Quer Trabalhar Com Programador Então Foca Coloca No Seu Currículo Parte Só De Programação O HG Felipe Ele Professor Entrei Uma Vaga De Júnior Porém Me Colocaram Para Desenvolver Um Sistema Sozinho Como Teste Aposto Na Entrevista Tentei Tentei Mas Eu Não Sabia E Não Tinha Ninguém Para Me Ajudar O Que Fazer Conto Isso Deixa Eu Tentar Ler Aqui Entrei Uma Vaga De Júnior Porém Me Colocaram Para Desenvolver Um Sistema Sozinho Como Teste Aposto Na Entrevista Tentei Tentei Mas Mas Eu Não Não Tinha Ninguém Para Me Ajudar Cara Eu Já Fiz Sim Várias Entrevistas E Isso É Normal Tive Que Desenvolver Um Projeto Sozinho Não Consegui Não Entrei Na Vaga De Emprego O que Eu Fiz Coloquei Na Minha Cabeça Assim Que Eu Iria Aprender Porque Se Eu Não Conseguisse Criar Um Projeto Sozinho Em Casa Sentar No Computador Criar Um Projetinho Web Criar Um Cadastrinho Criar Um Crute Se Eu Não Conseguisse Fazer Isso Eu Não Iria Conseguir Entrar Em Nenhuma Vaga De Emprego Então Você Tem Que Estudar Olha Você Vai Conseguir De Primeira Não Você Vai Conseguir Sentar Aqui Em Cinco Minutos Fazer Seu Primeiro Projetinho Não Demora Demora Tanto Que Esse É Um Dos Focos Do Meu Curso É Ensinar Você Passo A Criar Um Projetinho Completo Para O Pessoal Não Passar O Que Você Está Passando Aí Tentar Fazer Um Projeto Como Teste E Não Conseguir Vai Ser Assim Logo De Cara Não Mas O Curso Ajuda Demais Você Não Precisa Ficar Perdido No Google Perdido No Youtube Dentro Do Meu Curso Já Ensino Tudo Certinho Daí Você Já Vai Ter O Seu Projeto Que Vai Servir Como Base Para Você Usar Em Teste De Entrevista De Emprego Ou Então Para Projetinhos Particulares Mesmo Seu Então Você Já Tem Que Praticar Você Tem Que Criar Vários Projetinhos Praticar Para Quando Você For Fazer A Entrevista De Emprego Você Saber Já Fazer O Projeto Criar Um CRUD Criar Um Cadastro Criar Uma Conexão Com Banco Flávio Falando Com o Tadeu Futuramente Está Pensando Em Tentar Vagre Brasília É Tenta Na sua Região Primeiro Flávio Porque Se Mudar Para Outra Cidade É Difícil Mas Não Sei Qual Cidade Que Você É Você Pode Tentar Na sua Cidade Primeiro Para Você Ganhar Uma Experiência Porque Para Você Se Mudar Tendo Alguma Experiência Já É Melhor Eu Já Primeiro Me Mudei Depois Ganhei Experiência Fui Guerreiro Mesmo Peguei Minhas Coisas E Vambora Jonathan Carvalho Tem Um Uma Uma URL Dentro Do Meu Servidor Que Esse Aqui Apresentação Projeto Curso Então Então Tem Tem Vários Projetos Aqui Para Vocês Terem Uma Ideia De De Um Pouco Do Conhecimento Que Vocês Vão Aprender No Curso Não Tem Todos Aqui Mas Nessa URL Você Já Consegue Saber Um Pouquinho Do que Você Vai Aprender Curso Olá Diego Diego Pitoco Uma dica Para o curso Quando eu atualizar Algum módulo Ou alguma aula Você poderia colocar Um indicador Que houve atualização Tipo uma notificação Então A plataforma Do curso Online A plataforma É da Hotmart Então Eu não consigo Alterar O código Deles Para fazer Tipo essa notificação O que eu faço Quando eu coloco A aula nova No curso Eu tenho que fazer Agora As notificações Eu adicionei Bastante aula E acabei Não enviando As notificações Mas eu tenho Que disparar Ainda O e-mail Mostrando As novas aulas E disparar Também dentro Da plataforma Uma notificação Do que foi Adicionado Porque ali na Hotmart Quem está dentro Do meu curso Normalmente As aulas novas Elas ficam Desmarcadas Elas ficam Assim para vocês Elas ficam Desmarcadas A Hotmart Ela não está mostrando A notificação Mas eu não consigo Mudar esse código Aqui Deles Porque é Da Hotmart Mas é uma coisa Que eles Com certeza Eles vão Implementar Mais para frente É Quando eu coloco Um módulo novo Às vezes Eu coloco Um módulo Para se encaixar Melhor em determinada Parte do curso Tá Diego Eu coloco Mesmo ali Tipo Eu criei agora Ultimamente Eu criei Um módulo 36 aqui Com Angular E o 35 Com API Spring Boot Tá Quando eu Crio aqui O módulo Aqui no meio Mesmo Os módulos Para frente O número Vai aumentar Isso é normal Tá O que você tem Que fazer Você não tem Que ficar Amarrado Ao número Do módulo Aqui Você tem Que saber Qual que é O assunto Que você está Estudando Para você Não se perder Foca aqui No assunto Porque o Número do módulo Se eu adicionar Um novo módulo Aqui no meio Eles vão Andar mesmo Flávio Salgado Parte de Inteligência Artificial No Java Tem muita Coisa Sobre Inteligência Artificial No mercado Tem Tem o Python Tem o Java Vale a pena Sim Tem muito Mercado Inteligência Artificial Está vindo Muita coisa No futuro Então Se você Já puder Estudando Vale a pena Sim Aqui o Felipe Valeu professor Para a resposta A princípio Achei que me jogaram Na fogueira Porque falaram Que ele ia ter Um sênior junto Depois o sênior Não estaria mais Aí questionei É Cara Isso é normal O que acontece Eu já entrei Em uma Empresa Como júnior Logo quando eu comecei E O sênior Dificilmente Estava lá Ele foi Fui colocado Em outra Equipe E a gente Ficou sozinho O negócio Era Sentar no computador E aprender Sozinho Então Uma das coisas Também que eu fazia Era o que Estudar Em casa Os assuntos Pedidos Pela empresa Então Eu chegava Por exemplo Em casa Eu tinha na minha cabeça Nossa Hoje eu não consegui Fazer um cadastro Com o Recurrente Meu Deus Eu tenho que aprender isso Eu sentava no computador Eu ia até meia noite Estudando E No início mesmo A gente não consegue É difícil Conseguir fazer um cadastro É difícil fazer um relatório Mas no caso O meu curso Eu já construí ele Já focado Nesse Nesse pensamento Já Facilitar Quem está estudando Já criar os projetos Para dar o start Inicial Deixa eu ler aqui A minha listinha De dicas Uma das dicas Mais importantes Eu acho Que hoje Você tem que saber O que A linguagem De back-end Back-end Por exemplo Java E uma linguagem De front-end Por exemplo No caso No javascript Obrigatoriamente Você tem que saber Duas coisas Alguma linguagem De back-end Ou uma linguagem De front-end Com javascript Mais O que Um SQL No caso Então seria Um banco de dados Um banco Um banco E o SQL São três coisas Que um programador Tem que saber Não adianta você Ir para uma Entrevista De emprego Se você não sabe Criar um CRUD Um cadastrinho Um deletar Um custar Isso envolve Três coisas Um front-end Um back-end E um SQL Dentro da parte Front-end Você tem o que? Um HTML O Javascript Primefaces O JSF O JCP Um Timeliff Um Angular Tem muitas coisas Depende do projeto Mas atrás No back-end É sempre o que? O Java Ou então Se for um projeto PHP Vai ser o PHP Se for Projeto em Python Vai ser Python Mas tem que focar Nessas três partes E o banco de dados Gente O banco de dados É a coisa mais importante Um projeto Aprenda Aprenda Banco de dados Vou colocar aqui É É obrigatório Banco de dados Pessoal Não existe sistema Não existe Aplicação Sem um banco de dados Não funciona Não funciona A gente não estaria vendo nada Na internet Se não fosse pelo banco de dados Tem que ter banco de dados Tem que saber SQL Tem que focar Porque assim O pessoal Tenta focar Em front-end Tenta focar Em back-end E esquece Do banco de dados O banco de dados É a coisa mais importante De um projeto De um sistema Pessoal Para encerrar Mais alguma dúvida Alguém tem dúvida Deixa eu ver Se o pessoal Aqui nas redes sociais Está postando dúvida Para mim Essa live aqui Foi surpresa mesmo Para eu testar O funcionamento Aqui da Da live As configurações Que eu fiz aqui No computador Vocês tem alguma dúvida Aí para mim Vamos encerrar Aqui a A live Hoje eu resolvi Falar do Do assunto Bem Bem para iniciante Mesmo O pessoal Que está começando Aí está Deu Marca aí A gente tem que fazer Uma live também É Tem que descobrir Aqui no facebook É no facebook Não no youtube Como é que a gente faz Aqui para Colocar você junto Aqui na live O pessoal pede muito Sobre Entrar na carreira De programador Depois dos 30 Não tem problema Não se importe Não se importe com a idade Porque o que importa É o conhecimento E o resultado Certo Ou se você traz Resultado para a empresa Se você traz benefícios Você sabe resolver os problemas Você vai ser contratado Não importa a idade Tanto que O meu curso lá Tem Tem alunos com 50 anos Estudando e entrando Para o mercado de trabalho É o Felipe Entrando com 34 É isso aí pessoal Vamos que Encerrar aqui Essa live Eu tenho Bastante aula Para gravar Tenho suporte para atender Já estou ficando Um pouquinho roco Aqui também Muito obrigado Por todo mundo Que participou Aqui dessa Dessa live Surpresa Demoramos aqui Um pouquinho Para acertar A parte do áudio Primeira live Aqui do ano E a gente vai vir Eu vou vir com muito Conteúdo interessante Aqui esse ano Eu quero fazer Live toda semana Fazer muito Conteúdo novo E vocês vão Mandando perguntas Pode entrar em contato Comigo no e-mail WhatsApp Pode Mandar dúvida Para mim lá Que eu vou respondendo E depois eu vou abordando Tudo Nas lives Que eu vou fazer Durante o ano Tá bom E é isso aí pessoal Eu vou aqui encerrar Tô perdendo aqui A voz já E até mais Tchau Tchau